Ô Andressa, vamos tirar a sal daquele menino ali? Em primeiro lugar, você sabe que já fez errado a gente ter pegado o carro do nosso pai. Ah, mas isso aí deixa comigo, relaxa. Tem certeza que vai fazer isso? Ele tá sozinho, é bom que a gente se diverte um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não era nem pra estar aqui, você era pra estar assim em Hollywood, sabe? Você parece um ator. Você tá com sorte, sabe? Porque minha irmã não é de elogiar qualquer um, não, tá? Ele é muito lindo, tá vendo a cara dele, não? Um puro Brad Pitt. Pode ficar se achando aí, minha irmã, viu? Sei lá, eu tô até sem jeito agora. Ah, relaxa, relaxa. E você já vendeu coco já? Não vendeu nenhum até agora, tô aqui, ó. Mal caçadão. Rapaz, como é que é a sua vida vendendo coco? Acho que é tão complicado, né irmã? Com certeza. Complicado que só faço... Tô achando que você vai ser meu cunhado. Não sei nem o que é isso. Ninguém nunca te falou, não, que você é muito fofo? Não, sério mesmo que você tá falando isso de mim. Sério? Fala sério, fala sério. Claro que não, né? Cai na real. Olha você, olha a sua situação. Você vende coco aqui na rua a hora dessa. Nossa, por favor, né? Sério? Afinal, você acha mesmo que eu ia estar te elogiando? Não. Só queria tirar essa rola da sua cara pra ver sua reação. Nossa, eu já vim com problemas de casa e você ainda ia falar isso comigo. Eu não tenho nada a ver com seus problemas de casa. É você e seus problemas. E outra, eu tenho moral sim pra falar de você, porque eu tenho tudo que eu quero. Já você fica se sustentando, fica vendendo coco. Puxa, moça, eu vivo tanto assim em casa e meus pais passam necessidade, eu passam necessidade. Eu só vim do coco pra assistir meus pais. E você ainda vem falar isso comigo. Por favor, moça, não faz isso comigo não. A culpa não é minha. Se você quiser, posso te dar uma ajuda. Aquele dinheiro lá, dá pra ele. Moça, eu preciso muito, é sério. Quer? Sério, quero. Se você quiser, pode pegar, pode ficar com você. Pra mim, isso aí não vai fazer nem falta, não faz nem diferença no meu bolso. Gente, eu falei pra você que meu papai ia pegar nipo no quadro. Você esqueceu que o carro tem refriador? Papai. Papai, né? Primeiro, quero saber por que pegaram meu carro sem permissão. Segundo, saíram de casa sem minha permissão. E terceiro, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei que isso ia dar errado. Eu vou falar a verdade pra você. Elas me pararam aqui só pra me humilhar. Eu tava aqui vendendo. Elas pararam aqui. Isso mora muito na minha cara. Para com isso, a gente não fez nada. E aí, ele até jogou isso aqui no chão, o dinheiro que eu preciso e até eu peguei porque eu preciso muito. Ele tá mentindo, pai. Você vai acreditar nele? Prefere acreditar nele, o que é nas suas filhas? Fale a verdade. Você tá afirmando esse rapaz? Não, pai. Eu tô falando a verdade. Jamais. Jamais. Muito pelo contrário. Eu tava elogiando ele por ele ser um menino esforçado. E também por ele tá fazendo o trabalho digno dele. Moça, fala a verdade pro seu pai. Para com isso. Você tá vendo as caras que estão me colocando. Pai, eu vou falar a verdade. A gente tava mesmo humilhando ele. Andressa. Mas é melhor a verdade. Isso é verdade, Jason? Isso é verdade, rapaz? É verdade. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês não aprendem comigo? Mas não tem nada pra fazer. Você acha que você é uma pessoa orgulhosa ou uma pessoa humilde? Humilde. Esse papo de novo. Papo de novo, nada. Faça o seguinte. Sim. Rapaz, fica triste não. Na verdade eu tenho dinheiro pra dar a vocês duas, né? A mesada desse mês, né? Tava precisando mesmo. Também tava precisando. Hoje eu me desestresse e vou lá pro shopping. Pois é. A mesada dessas duas vai ser a compra desses cocos. Hã? Oi? Como assim, pai? Como assim, nada. O dinheiro que eu dar pra vocês duas... Pai, só pode estar de brincadeira. Levante essas duas, por favor. Rapaz. Tem quantos cocos aqui? Deve ter uns 10. Pronto, 10 cocos. Um é quanto? Um é 5 reais. Pronto, a gente vai dar mil reais em todas. O quê? 500 reais que era pra você e 500 reais pra você. Vai juntar as duas e dar mil reais. Vou comprar todos. Coloca lá no carro, por favor. Sério? Sério? Pai, isso é sério? Sério? Pois é. Mas pai... Nada de amizade esse mês acabou. Humilhou a prenda com seus erros. Pois é. E as minhas compras? Compra nada. Passa o dinheiro pra você e tá no carro, viu? Eita. Passa o dinheiro pra você daqui a pouco. Coloca lá no carro. Ah, que velho é dinheirão, mano. Puta. Pode colocar aí. Enquanto vocês... Vocês pensam que vai ser alguém na vida humilhando as pessoas? Você, Andressa. Você não é desse jeito. Você também tá humilhando o rapaz, Andressa. Pra falar a verdade, eu não falei quase nada. Ela que falou. Faça isso não. Seja humilde. Pois é. Tem muitas pessoas aí no nosso dia a dia que agem com uma postura totalmente diferente. Aonde sempre está humilhando as pessoas. E esse tipo de pessoa, eu chamo de pessoas orgulhosas. Pessoas que não pensam no próximo a dia. Pessoas que só pensam em si. Então, pessoas desse tipo não temem o respeito. É isso aí. Suas palavras, né? Nunca humilho ninguém. Porque um dia pode acontecer isso, como aconteceu. Que você pode perder tudo, como aconteceu. Tudo que vai, um dia volta, viu? E outra coisa, pessoal, muito importante. Você quer ter força mental? Use um cavalo na cabeça. Igual Wesley. Não.